Música Todo mundo adora dar uma voltinha de bicicleta, mas será que a cidade está preparada? Confira agora o novo quadro, Vida Urbana. Música As ciclovias fazem alegria dos apaixonados por bicicleta, afinal é um espaço destinado especialmente para eles, e não é qualquer um que tem esse privilégio nas grandes cidades. Eu uso a bicicleta porque ela é mais rápida, mais fácil, e sobretudo porque ela é divertida. Eu consigo brincar com a cidade para ir para o trabalho, para ir para a casa dos amigos, para voltar ao trabalho, para ir para a faculdade. Então é um veículo divertido, simpático, ambientalmente correto e rápido. Mas aqui a moda não pegou. São poucos os mineiros que utilizam esta opção de transporte na cidade. Apesar disto, Belo Horizonte tem o projeto de construir mais 114 quilômetros de ciclovias. Existem hoje aproximadamente 50 quilômetros de ciclovias na capital mineira. Mas por que será que elas são tão pouco utilizadas pelos ciclistas? O Olhar Urbano vem às ruas para conferir. Olha, ciclovia é uma situação que às vezes nem o pedestre mesmo não respeita. O povo já está andando tudo na ciclovia. Eles põem carro aqui, estacionam, vem um ciclista, as pessoas estão andando, não tem como. O próprio motorista não respeitam. O número de veículos em Belo Horizonte cresceu assustadoramente na última década. Segundo o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, a frota mais que dobrou. Com isso, as ciclovias deveriam ser uma solução. Mas não é isso que você encontrou, não é, Arthur? Aqui na rua Rio de Janeiro, a ciclovia foi instalada do lado esquerdo da faixa de estacionamento. E o motorista, distraído, ao abrir a porta do seu carro, pode atingir quem está passando sobre duas rodas. Se o camarada abre a porta do carro, a gente vai direto na porta porque não tem para onde ir. De um lado eu passei e do outro está o carro. Então se você segue em frente e bate. Para o ciclista, o que falta é a conscientização da população para que as bicicletas retornem às ruas. Educação para a mobilidade, que é justamente fazer o motorista compreender o papel dele, que ele tem que proteger os transportes menores, o pedestre e o ciclista. Outra coisa é ensinar para o ciclista o que ele deve fazer, porque tem muitos ciclistas imprudentes também. A gente brinca que esses ciclistas são motoristas de ciclovia, porque eles desrespeitam o pedestre muitas vezes. O próprio modelo de cidade que a gente tem hoje, ele é construído para subsidiar o cara ter um carro. E não a ter uma bicicleta, usar o transporte coletivo ou andar a pé pela cidade. Então a solução vai muito além do que simplesmente educar. Vai reconstruir uma cidade, reconstruir a cidade para quem? A gente quer cidade para veículos ou cidade para as pessoas? O nosso passeio pelo bar Cachoeirinha fica por aqui. Não perca o próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho